Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez, professora Aline Nascimento, para a nossa aula de arte. Hoje eu vou dar continuidade à nossa aula da semana passada, a videoaula, falando sobre folclore, tá bom? Secretaria Municipal de Educação de São Vicente, componente curricular, arte, ano de escolaridade, sexto ano. Saberes, repertório pessoal da música, dança, visual e teatro. Professora responsável, Aline. Folclore, lendas urbanas. Você conhece alguma lenda urbana? Você tem medo de alguma lenda urbana? Já deve ter visto filme de terror, né? Muitos filmes de terror aí são baseados nessas lendas urbanas. Tem até um filme com esse nome, né? Lendas Urbanas. Então aqui tem o nosso ET de Varginha. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que toda a nossa vanfilosofia. Essa é uma frase do William Shakespeare. As lendas urbanas ultrapassam Dectos, sendo espalhadas com pequenas alterações, como diz a sabedoria popular. Quem conta um conto aumenta um ponto. Algumas fazem parte da cultura de vários países, como no caso da loira do banheiro. Lenda que causa arrepio em pessoas de todas as idades até hoje. Eu sempre tive medo, pessoal da loira do banheiro. Vocês já escutaram muitas histórias sobre a loira do banheiro? Tenho certeza que sim, né? Ainda existem lendas urbanas midiáticas. Estas ficam no limite entre a verdade e a mentira, criando cultos e seguidores. ET de Varginha, Chupacabra e Aparições de Nossa Senhora são algumas delas. A maioria dessas lendas urbanas é baseada em fatos reais, mas acabam sendo distorcidas ao longo do tempo. Então, é sempre aquela história, né? O pessoal começa a contar, um aumenta um pouquinho, um outro distorce um ponto da história. E aí você tem várias versões da mesma lenda. Todas são válidas. É isso aí que enriquece muito a nossa cultura e o nosso folclore. Eu acho bem interessante essas versões. E hoje eu vou mostrar uma versão da loira do banheiro, que talvez vocês não conheçam. É uma loira do banheiro. Quem tem medo aí, pessoal? Ai, que medo! A base dessa lenda é sempre a mesma. Uma mulher loira, pálida, vestida de branco e com algodões no nariz, que assombra os banheiros femininos das escolas. Dizem que essa lenda surgiu no Colégio Canadá, na cidade de Santo São Paulo, no ano de 1944. Uma aluna ficou com depressão após sua melhor amiga ser mandada para um colégio de freiras. Ela resolveu matar a aula se escondendo no banheiro, pois estava chorando. Para isso, subiu no vaso sanitário, né? Para que ninguém visse o pé dela, né? Quando o inspetor passasse pelo banheiro, né? Então ela subiu no vaso sanitário e fechou a porta. Porém, o vaso quebrou com ela, não aguentou o peso, né? E ela caiu, batendo a cabeça na cerâmica. Como a cerâmica também quebrou, aquilo dali vira uma lâmina, né? E realmente causa vários acidentes aí, sérios mesmo, que pode levar à morte. E ela, infelizmente, não resistiu, né? Causou a morte dessa aluna. Depois do ocorrido, vários alunos relataram ter visto o espírito da menina loira no banheiro. Então eles relataram que vinha essa menina toda ensanguentada, que era essa menina que faleceu, né? Infelizmente, nesse acidente. E iam apavorados para a direção da escola, né? Então a direção, diante de várias pessoas relatando o mesmo fato, a escola resolveu, então, desativar o banheiro e no lugar construiu um almoxarifado. Por coincidência, pessoal, eu estudei no Colégio Canadá, quando era criança. E sim, me falavam dessa menina, dessa história da menina que morreu no banheiro, nesse acidente, né? Então, a gente não subiu no vaso, que era perigoso. Essa história sempre rolou na escola, a gente sabia que era verdade, né? Então, a gente tinha medo do almoxarifado e tinha medo também de ir no banheiro. Mas eu nunca imaginei que esse acidente pudesse ter dado origem à loira do banheiro, né? Não tinha feito essa associação. Então, quando eu conheci essa versão da loira do banheiro, eu achei bem interessante e realmente pode ser verídico esse fato. Eu sei que a aluna realmente é verídico o fato, né? Agora, ela ter se transformado nessa loira do banheiro me surpreendeu um pouco. Tá? Então, vamos lá para a nossa próxima lenda. Pedra da Feiticeira. Essa é uma lenda aqui da nossa região de São Vicente. Na Beira Amar, na Praia do Itararé, em São Vicente, está localizada a Pedra da Feiticeira. Há alguns anos, a pedra ganhou uma escultura em fibra de 3 metros e meio de altura que representa a imagem de uma feiticeira, figura que polvou a imaginária dos vincentinos desde o século XVI. Então, reza a lenda que uma mulher passava as noites em frente à pedra na esperança de rever seu grande amor, que saiu para navegar e nunca mais voltou. Por isso, acenava para todas as embarcações. Uma noite, pensando em ter avistado o barco do seu amor, entrou no mar e se afogou. Então, diz que essa mulher, ela engravidou dele, né? Desse português aí, que a abandonou. E como naquela época não tinha, né? Os prédios, as coisas que a gente conhece hoje na praia, o ponto de encontro era a pedra. Era um local fácil, né? De determinar, ó, em frente à pedra. Então, era o ponto de encontro aí do casal apaixonado. Porém, ele foi embora, deixando ela grávida. E ela ia toda noite lá, acenar, né? E ficava chamando por ele, chorando, entrou em depressão. Acabou perdendo o neném por causa da depressão. E aí, ela começou a andar toda em maltrapilho, né? E ficou meio perturbada da cabeça. Começou a enlouquecer, né? Ela achava que todo o barco que passava era dele. Então, o pessoal já conhecia ela ali na praia, né? Então, quando ela viu essa embarcação parecida, né? Com o do amor, ela não teve dúvidas. Entrou no mar e acabou se afogando, né? Então, agora, as pessoas que passam a noite pelo local, começaram a relatar. Não foi uma pessoa, foram várias, tá? Veram uma mulher na água, acenando. E gritando. Então, a pessoa pensando que é uma pessoa que tá se afogando, uma mulher se afogando, elas acabam entrando no mar e acabam sendo levadas pela mulher, que ficou conhecida como feiticeira. Assim como a Yara lá, que enfeitiça os homens no seu canto, ela gritava, atraindo a atenção das pessoas, e acabavam levando eles pro fundo aí do mar, né? Na pedra. E as pessoas acabavam sendo encontradas aí. Tanto que, até hoje, é um local bem perigoso, tá? Se você for nessa praia, geralmente ficam os bombeiros ali pedindo pro pessoal se afastar da pedra, porque, como a pedra é pesada, ela acaba fazendo um buraco. Então, na hora que você pisa, você acha que tá no raso e acaba entrando aí num buraco, acaba se afogando. Então, muitos acidentes já aconteceram ali nesse local. Então, é um local que você tem que ter muita atenção se você for na praia do Itararé, tá? Evita ficar perto aí da pedra pra não acontecer nenhum acidente aí com você, tá? Bom, nossas referências pra quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre as lendas urbanas que eu comprei aqui hoje. E agora é com você. Acesse nosso blog, educaçãobásicasv.blogspot.com e realiza as atividades de números 52 e 53. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das nossas lendas de hoje. e se você tiver alguma lenda urbana aí do seu bairro, da sua região, me conte, me marca aí que eu vou adorar conhecer essas lendas que eu acho bem interessante, tá? Então, se você souber qualquer coisa aí, alguma versão diferente da lenda da loira do banheiro, ou alguma coisa a mais sobre a pedra da feiticeira, ou algumas outras lendas aí, pode me contar, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima aula!